A gente tem a reportagem agora, viu, doutor, sobre uma reportagem de uma possível agressão a um homem na UPH da Zona Norte. Aliás, o paciente teve alta hoje pela manhã. Foi o Basílio Magro que fez a reportagem? Vamos acompanhar aqui, doutor. A imagem é forte. O protético Elias Estevam Gomes ficou com o rosto completamente desfigurado, após ser agredido por um médico nesta UPH, unidade pré-hospitalar da Zona Norte de Sorocaba. O motivo da violência teria sido uma reclamação dele pelo suposto mau atendimento ao filho de 13 anos. A família até agora tenta entender a atitude do médico. Segundo mãe e filha, o Elias foi agredido pelo médico do posto e também por um enfermeiro. E os seguranças que deveriam apartar a briga não fizeram nada. Dois seguranças vieram, seguraram ele e o médico começou a agredir só com um soco no rosto. Por isso que o olho do meu pai ficou daquela forma. Aí nisso que ele meio que parou, veio um enfermeiro, chutou ele, ele caiu no chão, os seguranças voltaram a segurar ele e começou a bater de novo. Aí foi que veio uma médica, outra enfermeira e conseguiu separar, porque senão nem assim. Ele ia continuar do jeito que estava, ele apanhando. Segundo Giovanna, o pai ficou revoltado porque o irmão dela, de 13 anos, foi levado ao posto de atendimento passando muito mal e não teria recebido um atendimento adequado. Meu irmão se queixou de muita dor no peito, muita dor no músculo do rosto e eles estavam com medo de ser um infarto. Então por isso que eles queriam um exame. Só colocou o moleque no soro e deixou por aí, não fez nenhum exame. Leila Maris, a ex-esposa da vítima, presenciou as agressões. Segundo ela, outros profissionais prestaram atendimento à vítima antes da chegada da polícia. Daí depois levaram ele e passaram para fazer limpeza nos olhos. Fiquei congelada lá, sabia o que fazia, se cudia, meu filho cudia ele. Então ficou desse jeito, foi desse jeito que o doutor deixou ele. A vítima recebeu alta hoje pela manhã do Hospital Leonor Mendes de Barros e gravou um vídeo a pedido da nossa produção. Já estou com algumas dores na cabeça, ponto aqui no rosto. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para que não aconteça mais com paz nenhum que fosse ocorrer filho ou qualquer outro tipo de pessoa que for procurar o atendimento. Se vocês sofrerem abuso de médico ou qualquer tipo de autoridade, denuncie, porque isso não é válido para ninguém, para nenhum pai de família. Em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, a prefeita Jaqueline Coutinho disse que determinaria a abertura de uma sindicância para apurar o caso. Eu vou determinar a Secretaria de Saúde, uma sindicância para se apurar isso e obviamente essa vítima ela deve ter registrado ocorrência policial para investigação deste fato que em tese caracteriza um crime que a Polícia Civil investigará através de um inquérito policial. Bom, em nota a Prefeitura está dizendo também que a Secretaria de Saúde notificou o Instituto de Eletrizes, que é o gestor da unidade. Foi solicitado um relatório completo para que o poder público possa tomar as providências necessárias. Porém, até o momento, ou melhor, até o meio-dia desta sexta-feira, o relatório não havia sido entregue. A expectativa é que isso ocorra até o final do dia. Nós também entramos em contato com o Instituto, mas até o momento não tivemos uma resposta. O médico está à disposição também da TV Sorocaba para apresentar as suas explicações, se ele assim entender necessário.